Vamos lá, cara. Então, estamos aqui na nossa terceira rodada do Pioneer Royale. E I'm Vini contra Everton Barros. O Everton a gente já tinha visto, o GW Auras. O Vini a gente ainda não tinha visto, a última pessoa que a gente não viu. E já gostei. E já gostei. Monobreque. Olha só. Monobreque, só. E com umas leves novas, hein? GMTG Midnight. Lindíssimos. Esses terrenos, eu até falo pra todo mundo, é tudo pântano. O pântano é pântano. A montanha é pântano, a floresta é pântano, a ilha é pântano. Por que você acha que eu gostei? Monobreque. Olha só, o Vini fez um Dusky Legion. Então, deve ser vampiros ou um Monobreque tradicional? Não dá pra saber ainda. Mas eu acho que por causa do Dusky Legion, talvez seja vampiros. É, o Rafa também falou que a gente não viu nenhuma partida dele ainda hoje, ó. Também. Não, ainda não. Se der tempo, veremos aí ele contra o Viam Amaral. O Everton Barros aí batendo com a Paradise Druid. Ele fez o combinho que ele queria, né? A Paradise Druid tem Rex Proof. Enquanto estiver desvirada, a Vigilância, ela nunca mais vai virar na vida, né? Exato. Nossa, um Gol Blank. Pelo amor de Deus. Essa carta aqui, galera... Essa é outra carta que tá dominando o Pioneer. Muita gente tá usando ela. Ela é muito forte no Metal. E assim, contra o Auras, isso quebra as pernas enormemente, né? Ele já tem dificuldade de comprar. Você ainda descarta as cartas dele. Exato. Acaba o lugar rapidinho. Só que o Everton tem ali uma Rex Proof, Life Link, Vigilância. 4x4. Então assim, não é como se estivesse tranquilo pro Monobreque também, não. Muito embora o Knight, o Devil Legion, pode ganhar o Death Touch, né? Sim, o Death Touch pode ser um problema pro... Só que são 3 manas que ele tem que reservar. Não é pouca coisa. É, e aí ainda corre o risco dele de reservar as 3 manas e o Everton comprar uma iniciativa. Olha que coisa ruim. Exatamente. Alexandrão, o Banskief não está por aqui, Alexandrão. O Banskief, ele é gringo. Ele é americano, ele não participa da live. Exatamente, exatamente. O Rafa falou que não vem terreno e não dá pra jogar, Rafa. É isso. Muito embora o Banskief seja um cara muito legal, né? Eu tive o prazer de entrevistar ele. Se vocês procurarem lá nos artigos, tem uma conversa. Já faz um tempo, né? Mas que ele fala sobre o espírito, sobre a estratégia dele, que é bem legal. Então, confira lá. É, a estratégia dele é bem simples. É comprar bem e ganhar o jogo. Um pouco mais complexo. Mas enfim, pode resumir assim. Agora, 5x5, a Paradise Druid Rex Proofigilância. Champ blocada no Dusk Legion. E agora, o Everton está na posição que o Boggles gosta de jogar. Uma criatura com Rex Proof. Não vai poder ser alvo. E uma criatura, pra caso tenha um sacrifício, ela vai embora. O Sorin sacrificando aí o Knight of Reborn Lady e dando 3 de dano no All Seed. Aí eu fico me perguntando, será que ele tem um sacrifício aí, gente? Não acredito não, velho. Que ele vai ter um sacrifício no Pioneer, no main deck ainda, velho. É possível, hein? É possível. Aí tá colocando muito Metacall contra o Rafa, que joga de aura geralmente, né? E o Gifted Redderborn aí é um problema, hein? Porque já tem Deftante Natural. Sim. Apesar da proteção do Preto ali da Paradores de Druid, quebrou demais, esperto. É não, a proteção foi só do final do All Seed. É verdade, é verdade. Cadê a iniciativa? Tem iniciativa ou não tem iniciativa? É sim, o Train deu no Draw. Ainda não, né? Ainda não. Mas, é... Eu acho... Cara, eu acho realmente que o Vampiros tem uma vantagem. Agora a gente pode falar, né? O Vampiros, né? O tal Sorin ali. Já tem o Sorin na veia. Então, né? Realmente eu acho que... Ele tem uma vantagem bem grande contra o Auras. Até porque ele tem, né? O Knight of the Deadbleed, o Gifted Redderborn, o Death Touch, né? E Champion of Dusk também prejudica, hein? Sim. Se oponente. Já vai dar uma carga de vent bem grande pra ele. Exato, né? Agora, ele ainda consegue... O Sorin, ele ainda tem a habilidade da Death Touch Life Link até o final do tour. Então, ele vai fazendo o Death Touch Life Link, vai batendo sem que o Everton bloqueie, claro. E aí, ganhando vidinha aí, um pouquinho. E o Everton não acha a iniciativa... Nada. E outro penalismo é o Double Lead, então outra criatura ameaçando Death Touch, né? Tá muito, muito tranquilo pro lado do... Do Monoblack. Uhum. É que tem umas cartas agora que é até o final do seu outro turno, né? Até o final do turno do oponente. Aí, ó. 6-6 Death Touch... Pra quem tá jogando o Tabletop, é um sufoco, né? É. Aí, 6-6 Death Touch Life Link. Aí, beleza. O Vini já começa a recuperar a vida e o Everton não consegue agredir. A única chance do Everton aí de virar esse jogo, ou pelo menos continuar dentro do jogo, seria uma... Etero Armor, né? E ele já desistiu aí. Não veio Etero Armor. Não tinha. Não tinha que fazer. Uhum. Só Etero Armor mesmo e olha lá, né, cara? Eu também acho que mesmo assim não seria, assim, super de boa pra ele, não. Eu não sei se o Everton tá usando a Cártula, né? Porque o deck dele tem bem mais criatura do que o BW, então eu não sei se ele tá usando a Cártula, que também dá iniciativa. Ele precisava de uma iniciativa ali, de algum jeito. Exatamente. Mas não foi o caso. Porque aí, se ele tivesse a iniciativa, ele conseguia bater e bloquear, né? Uhum. Mas não veio, não veio. Se não veio, não veio. Agora, talvez ele tenha mais algumas opções de iniciativa no sideboard, né? Então, assim, pode vir com isso, né? E como a gente falou, a gente não tem tantos sacrifícios de qualidade no Pioneer, né? Pode ser que o Invene tenha aí o triunfo de Liliana, alguma coisa assim, né? Vamos ver se vai aparecer. Sim. Se fosse o triunfo de Sorin, ele podia ter, né? Exatamente. Mas o da Liliana? Hum, não sei não, hein? Eu, ah, é, não sei, cara. Vamos ver se aparece. Sim. Uma outra carta que eu não sei se vale a pena trazer aí, a galera pode dizer pra gente, é a carta que tem que dar menos três, menos três, pra todas as criaturas que não são do tipo escolhido. Então, não sei se vale a pena. Talvez sim, talvez não. Apesar que ainda demora um pouco, né? É. Até se chegar nela, o oponente já tá com a carta maior. Já começou com a grave cover, Hexproof, bom. Ah, e é o start que o Boggles quer, né? O Boggles, o Auras quer. Mana, bicho Hexproof. Mas mana, que nice, é bom o Legion aí. Só que assim, tem que ter aura e a gente viu que tem que ter aura é boa, né? Qualquer aurazinha, não. Exatamente. Exatamente. E aí, pro lado do Everton, um SRAM. Um câmera. Que é o que a gente já tinha comentado. Exatamente. SRAM no começo é exatamente o que ele quer, né? Pra ele não perder o gás dele, né? Isso demora muito o problema. E olha só, a gente já tá vendo um terreno diferente pro lado do Infinity. Sim, o Hive of the Air Tirent, tá jogando muito. Fatal Punch no SRAM. O Rafa até tinha mandado aí o Soul Shatter, também é uma carta que pode ser que o Vini esteja usando. Porque ela lida com o Plane Nauta, que é um problema, talvez, pro Monoblack. Exatamente. E lá vem o Cartucho, olha só. Isso ajuda. Muito, na verdade. Já protege aí de um sacrifício. Dá a iniciativa pra impedir os Death Toach. Tá pequenininha? Tá pequenininha ainda, né? Precisa tomar umas lomba. Ah, linda. Precisa ir pra academia, malhar um pouco mais aí. Mas já é alguma coisa. Só... é. Rexproof protege contra o Sorin. Então, assim, por enquanto tá tranquilo ainda. Só que o problema é o Life Link, né? O Vini vai ficar ganhando vida, crescendo a criatura dele. E o Everton tem que fazer uma criatura muito grande pra bater de frente. Exatamente. Ou matar o Sorin. É, ele pode... Tá com duas manas só, então não pode fazer muita coisa, né? É lógico, o DGD não quer ficar fludando, né? Mas... Duas manas só, pouquinho. É, eu acho a Floresta, ok. E a Glade Power já consegue aí. Ela tem o Sorin, inclusive, hein? E passou. Mas é isso mesmo, né? Sim, sim. Uma das coisas que é o problema também do GW Auras, que a gente tá vendo, inclusive, na prática, é que as criaturas são verdes e as auras, no geral, são brancas. Que é diferente do BW Auras, onde tudo é branco e o preto é uma criatura só e o sideboard. Exatamente. Interessante que o Vini não tá querendo... Ah, bom. Ele tá deixando a Ederborn pra bloquear mesmo, né? A ameaçando... Não ameaçando a death, todo tipo pelo First Strike, né? Mas... Não tá muito preocupado. Tá querendo bater. Então vai ser aí mesmo o Rush pra ver quem bate mais rápido. Exatamente. Esse é o Rush... Oh! Ah, não. Ela tem proteção contra preto. O que ajuda imensamente. Eu achei que ela tinha proteção. Ela tem Rexproof contra preto. Mas já ajuda. Já ajuda bastante. Porque o Sorin não pode remover, né? E ela tem First Strike. É essa que é o cu do gato. Já tem o Rexproof, igual a Glade Cover, e tem a First Strike, já natural. A Glade Cover tentando matar o Sorin, mas ele vai ficar vivo mais um turno ainda. E agora a Glade Cover também tem vigilância. Bate o bloqueio. E os dois com iniciativa, hein, Zelen? Hum... Então, isso aí que é o problema aí pro Invini, né? Mas e aí, a Glade Cover vai crescer mais ou vai parar aí em 4 barra 3? Parar aí em 4 barra 3, tá tranquilo pro Vini. Opa! 8 barra 7 só. É, e já tem atropelar, né, cara? Será que é o suficiente? Ih, tá. Eu, eu, sei lá, é difícil pro Vini sair da situação. Ele tem o Locked Wank, ele pode usar pra comprar mais alguma coisa, pra tentar achar respostas, mas assim, o Aura está numa posição dominante, né? É, mas olha só, o Everton ficou com medo ou respeitou o Knight of Ebon Legion do Vini. Estranho, não? Bom, ele poderia fazer 3... É porque esse aqui ia ficar... Ele ia ficar... Não, é porque ele tava 4 barra 5, 4, 5, 6, 7, ele ficava 7 barra 8, né? Dava pra ter passado por cima, assim. Uia! E agora... Agora passa por cima do... De tudo. Né? Prision Helm, agora, vai exilar uma criatura ou Pranina Alta. Esse é o Lokenight of Ebon Legion. 16 barra 15 exilando. Só. Só 16 barra 15. É, eu acho que agora é o suficiente. É, complicado de segurar. Assim, o Auras, ele demora um tempo, né? Pra se montar. Então, aí que eu acho que o Vampiros tem uma certa vantagem. Mas depois que o Auras montou, é... Tem uma vantagem, entre aspas. Você achar o First Strike também é horrível pro Vampiros. Então, conseguiu ali entrar na posição dominante. Só que agora o Vampiro não segura mais. Eu acho que não. Não tem mesmo. Se ele tivesse um efeito de sacrifício, você ainda tem ali o Knight of Grace que poderia ser sacrificado, né? Uhum. Não resolveria. Exato. E a galera aí? Cadê a torcida? Quero ver o que vocês estão achando. Eu falei que eu gosto muito do Monoblack, né? Mas cadê a torcida aí? Vocês estão mais pro lado do Monoblack ou eu tô torcendo pro Auras? Que, pelo visto, vai ter um próximo jogo, hein? Boa. Vai ter um G3 aí. E o G2 foi bacana. Foi bem acirrado aí, né? Exatamente. Exatamente. Houve um jogo. E o Vini tava pensando bastante aí, né? O Everton mandou que tá torcendo pro Auras. O que será, né? Ah! É, o Tivini falou. O jogo tá bom. Faltaram as apostas. Porque a gente e eu esquece, né, Tivini? A gente e eu. Vocês estão vendo que não sou só eu que esqueço de fazer as coisas, né? Ontem, no Torneio de Oneterra, eu expulsei todo mundo de seguir ele. Eu tive que pedir pra você se inscrever. Coisa boa, não. Dá nem pra botar o cúmulo no sistema. Eu fui eu mesmo. Foi a gente e eu, né? É sempre assim. Foi a gente e eu, exatamente. Não teve jeito. É, o Vini passou o Torneio. Eu não sei qual é o plano dele. O Everton compra um Sentinels Mark e ele faz em cima do Knight of Crazy. Dividindo um pouco as suas... Seus assets. Interessante porque dar o Lifelink pra Gladiator talvez fosse mais legal, hein? Sim. Ixi, ia ficar... Ia ganhar mais um de poder. Ia ficar 19 barra 19? Lifelink, iniciativa, atropelar, ex-prof, compro uma carta, faz café. E o Vini preferiu morrer do que perder a vida. Nunca me matará! E teremos aí um G3, hein, Slim? Teremos aí um G3, G3 aí pra ver como que a galera tá. Eu quero ver as apostas, gente. O que vocês acham? O que vocês acham? Já, né? O pessoal nem esperou. É, nem esperou. Nem deu tempo. Já lançaram a brava. Se eu lançar as apostas aqui, pode ser que a aposta acabe antes do jogo. Pois é. Mas na próxima, galera, na final finalíssima, sempre lembro. Sempre lembro na final. Essa tem que ter, essa tem que ter. Essa daí não tem como. Bom, o Vini já começou com 7 na mão. Vamos ver o Everton. Muligou a 6. 6 ainda é safe. 5 não. Ador. Cara, muligando a 5 o oponente na play é muito difícil porque o cara pode começar fazendo mana top size. É dolorido, é dolorido. Aí, velho, se você dá uma top size, já é dificílimo. Mas não foi. Ficou com 5. Ficou com 5. Mas uma coisa que me deixa meio chateado jogar de auras é porque tem que equipar com a mão certa, sabe? É mana, aura e bicho. Se não vier nessa medida boa... É, não tem o que fazer. Agora o que me deixa de borne. A gente tá vendo um... Replay do jogo anterior. Mas será que vai ser um replay, replayzão? Ou será que essa Glade Cove vai começar a crescer? Tá humilde ainda. 2 barra 1. Tá humilde ainda. Ainda não tem o First Strike. Sim, é aquela gigante criatura 2 barra 1 que atropela. Ameaça que tem zero pessoas. O Vini combando aí, né? Fez o soninho pra Champion of Dusk. Comprando 3 cartas, perdendo 3 de vida. E colocando um 4-4 em jogo. Né? É, o Vampiros tá dominando, por enquanto. O único problema é que ele não consegue remover a Glade Cover. Então, se vier o First Strike, É, ainda, né? O Auras consegue virar sem muitos problemas. Então, né? Não é como se tivesse super tranquilo também Pro Vampiros. Exato, né? O Sleet Bang aí Mandando um Pioneer aqui. Coraçãozinho, é isso mesmo, né? E seja muito bem-vindo a Cars Elmi aí. Nós estamos aqui no Pioneer Royale. Campeonato grátis De Pioneer na plataforma do Magic Online. Toda terça-feira, 7h30 da noite, hein? Caso você jogue... Vamos jogar aí conosco. O que é interessante... Bem-vindo, bem-vinda. O interessante aqui é o... O Everton não fez nada, né? Ele só passou. Então, ou a mão dele tá muito pesada, né? Com custo de mana maior. Ou por que ele não fez mágica? Ah, tinha um Sentinel Mark aí, ó. Leite Cover tá 3-3. Tá indo aí aos pouquinhos. Tá humilde ainda. É. Tá humilde ainda. Mas tá avançando. Não tá parada. Tá fazendo seu trabalho. 4-4. Falta iniciativa, né? Sim, iniciativa... Uh, 8-1-8. Iniciativa Atropelar Vigilância. Agora... Agora começa a conversar essa Glade Cover, hein? Será que o Everton vai fazer um logístico? Agora a faculdade... Já tá preparada. Agora ela já tá maior que o ataque e o bloqueio do Vini. Olha só. Exatamente. Exatamente. Bateu na vida do Vini, ignorando o Sorin. Assim, ela ainda não tem o Life Link. Então, assim, dependendo do que o Invin fazer, ainda mais considerando que ele tem o Sorin pra dar 3 de dan na cara, ainda não ganha o jogo. Ainda não ganha o jogo. É... Eu achei arriscada essa jogada do Everton aí de não matar o Sorin. Bem arriscada, na verdade. É, eu também teria focado em matar o Sorin. Gente, quando tem Plane Nauta, galera, é você versus Plane Nauta. Depois que Plane Nauta morre, que o cara morre. É... É um tipo de carta muito forte, né? Ainda mais o Sorin, cara. O Sorin, ele faz tanta coisa. Quer dizer, ele recupera a vida, ele desce o Vampiro de graça, ele te dá dan na cara. É complicadíssimo você lidar com ele. Exato. O Vini subiu no Mutavolt aí. E vai partir com o abraço. É, eu tinha feito a conta. Dá 13 de dano, dá 14 de dano, na real. Aí ativa o K'Night. E ainda teria o Sorin, né? É, aí dá... Não, não. Mais o Sorin. Aí ele vai a 2. Mais o Sorin. Mais 3 do Sorin. É, tinha que ter matado o Sorin. Assim, claro que foi uma jogada curiosa, mas... E com isso, o Vini vence a match aí em cima de uma criatura 8-8. Rapaz. Exatamente.